Que time horroroso, mano Moleque, nós durou 5 segundos no modo Ah, não, aquele lá eu vou deixar passar outro dia, mano Pô, esse bagulho de ficar atirando em zumbizinho Eu queria matar o gordão O meu foco era matar o gordão hoje e o Slenderman lá Caraca Meu amigo, usa o Miguel? Eu não tô usando o Miguel? Nossa, eu tô de Antônio, mano, nada a ver, Antônio Eu acho que era por isso que eu não tava ganhando O HP, né, o EP, na verdade Deixa eu botar o Miguelzinho aqui, rapaziada O Miguelito Mano, então vamos de CS, família Vamos de CS, Zada, deixa eu botar a Kelly Botar os personagens do CS Tem que tirar o Ofra também, hein Vamos aí Pô, é mó rolê, mano, tem que vir aqui salvar a skin Salva a skin no modo 1 Boa Agora troca o personagem Eu já tô ficando experiente já, ó Tá vendo que eu tô fazendo mais rápido? Ório, Miguel, o Ofra, tira o Ofra e bota a Kelly Fechou, é isso, né, chat? Vambora Eu vou começar jogando com o Aleatório Depois eu libero o código de equipe pra vocês, tá? Aí depois eu chamo a molecada da guilda também Mano, aquele modo de zumbi cansado Caralho, o negócio é jogar no CS, mano Já enjoei daquele modinho lá Toda live não me responde Que isso, Wagner? Cara, hoje chegou o seu dia Hoje eu vou te responder, irmão Ó, purgatório, hein Caiu uma coisa boa aqui pra nós Faz tempo que eu não jogo CS no purgatório Claro, tava removido da ranqueada Let's go Ah, minha roupinha é bonita, mano Minha capa se mexe, ó Tô parecendo um super-herói Faltou um no nosso time, hein Ih, vamos voltar de lobby Vamos nada Let's go Então vamos jogar no CSzinho um pouco Acho que uma hora e meia Duas horas de CS no máximo E aí depois Aquela pladozinha na ranqueada Com o mano no bruseira No brua pelou Caralho, a partida acabou de começar Já tem uma doida sentando o dedo aqui em mim Vai dar aí, doente Morri muito Viada Vai se ferrar, mano E ainda mais opinando desse jeito Boa Puta merda, velho Boa, 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 time Relaxa, deixa comigo Merda Me dá cover humano Cover humano Ficamos enguiçados, rapaziada Alguém vai levantar Levantou, não Caraca Pô, peguei a M500 Mas fiquei Fiquei enguiçado Peguei uma pistoleta do faroeste Pô, tô de bazar, rapaziada Pra dar uma moral pro meu time Quando eu tiver bastante dinheiro Eu vou comprar a velocidade pra nós Valeu pelo superchat Giovanni Santos Salve Freitas Seu mito Se beleza fosse crime Tu seria inocentado Valeu, irmão Tamo junto, brother Ó, que isso, mano Freitas Gostei do elogio aí, viu Vambora, família Eu vou evoluir o drop, hein Aproveitar que eles vão Ai, já tem cara aqui já Ah, eles tão com o bazar, né, velho Chegou rapidão Moleque, deixa eu meter o pé daqui, mano Se eu não sair daqui eu tô ferrado Já não tenho gelo, rapaziada Ferrou Meio dei, meio dei Cadê teu boteco Me dá essa ump aqui Se eu erro ela Nossa, agora eu vou rushar em geral, mano De órion De gelo Tô poderoso Falta só um Cadê ele? Hum, doutor Ué, como assim Eu mato o cara Ele com a Sônia O meu time consegue papar kill Mano Ô, Garena Isso daí tá errado, pô Se eu mato o cara Ele ativa a habilidade da Sônia Se ele for finalizado A kill tem que ser minha, né, chat Por que que cês tão dando risada? Valeu, irmão Seu mito Se beleza fosse crime Tu seria inocentado Ah Que cara idiota, né Cara Que cara idiota, velho Pra que fazer uma par Ele chegou todo humildão Salve freita Seu mito Eu falei, pô O cara É meu fã, né O cara gosta de mim Ele vai e mete uma dessa depois, mano Esse daí é o famoso plot twist Né A reviravolta que ninguém espera Eu achei que o cara tava me dando uma moral, mano Agora que eu entendi Caralho, moleque Muito cara aqui Muito cara aqui Meio day, time Meio day Rilando o kit E aí, palhação Moleque Ai Eu sou o rei do Orion, tá O que eu tô jogando de Orion É brincadeira, mano É muito apelão Tipo, eu derrubo o cara rapidão, rapaziada Aí eu já viro a bola vermelha sugadora E já derrubo o outro Aí se vir o outro Bola vermelha sugadora Dá uma sugada E aí já Pô, mano Tá zica Tá zica Tô gostando de jogar de Orion Atualmente é o meu personagem favorito Eu tava gostando de jogar com o Tatsuya E agora é o Orion Tô adorando sugar as pessoas Visão, palhação Cadê as granadas, irmão? Quando tu cai no time inimigo Tu é cheio de tacar bomba em mim Por que que o drop tá bloqueado? Liberou Boa palhação Ui O cara, o cara, né Me humilhou aqui, mano No controle total, né Verdade seja dita Eita, palhação da peste Bora, time Cara, o que que você tá fazendo, delinquente? Até você subir nesse telhado, meu amigo O seu time já foi de arrasta pra cima, tá? Nós tá lá no pau quebrando O bonito tá tentando subir no telhado, rapaziada Tá de sacanagem Isso que dá Deixar o purgatório fora por um mês A molecada fica com saudade de fazer as nerds Tá ligado? Olha Hum, doutor Deolando Boa O cara é meio burro, hein, mano SX, Cal Ele vai querer passar pra salvar, irmão Ele vai passar pra salvar, brother Faz a boa Ele vai subir a escada Vai subir a escada Subiu Eu avisei Granadinha tem, não? Hum, salvou de Tiva É, Cal Você tá lascado, mano Oi, Freitas Já faz 37 dias tentando ser notado Sou teu fã de coração Me inspiro em você Quero ser igual você Quando crescer Tenho 10 anos Manda salve pro Levi Meu nome, por favor Levi Tamo junto, irmão Um salve Um beijo E um abraço, meu querido Tudo de bom Obrigadão pelo carinho, irmão É nóis Caralho, mano Pô, eu vou queimar a língua aqui O carro vai amassar todo mundo Caraca, no tempo de mandar um salve O cara destruiu o time inimigo Ai, ai Mano, que sininho Ele ia fazer um ring light, cara Personagem do satanás Inimiga do entretenimento Caraca Tadinho do carro, velho E ele não tinha nenhum gelinho pra atacar ali, né Hum, doutor Ainda bem que eu não sou você Qual foi? Dá um cogumelinho aí, ô palhação Cogumelinho pra eu usar o Oreo, irmão Eu pedi aí, ó Tem não? Boa, palhação Sou teu fã Deixa que o Freitione, mano Se eu tenho Oreo, ninguém me para Eu só morri naquela Porque os caras me pegou tudo de uma vez Lá ele Freitione de Oreo É assim que acontece, rapaziada Ó Deu bem um Oreo no outro Tá ligado? É isso que eu faço, mano Jogando de Oreo No CS ranqueado Calma, seu sanguessuga Caraca, mano Só aspirador de pó no meu time, doido Rapaz, o loot Ele some tão rápido Que não dá tempo de você clicar Molecadinha Pode ficar na base, mano Deixa com o Freitione Tá ligado? Deixa eu comprar aqui pra nós Conversão rápida de energia Recuperação de energia Vantagem de kit médico Vambora, família Vambora Que o Bazar tá online Nossa O Orion é o melhor personagem disparado Pra jogar 4v4, velho Disparadaço Vambora Clicou? Palhação, socorro Palhação Ah, eu cliquei no Orion Vai, vai, Snoop Snoop, Snoop Que boteco miserável Boa, Palhação Caraca, como você se ergueu, irmão? Carpa Ô, Palhação amassou, chat O Palhação jogou o fino do grosso, tá? Eu não sei como ele levantou ali Tá entendendo? Porque a Áurea do Dimitri Tava tão longe Que eu nem tentei ir pra lá Mas ele Ô, fez a boa Porque o outro cara do nosso time Tava muito longe Caímos contra o Jimmy Fé Ruloso E Faelmala Esse 4v4 aqui Vai pegar fogo, hein, rapaziada Já pega o sulquinho E a pipoca Oi, gatinha Nossa Gostei O punho combinando com a katana Ela toda Merda Miserável Papona de kill Amigos da Rede Globo Virei comentarista agora, né? Vou narrar a partida Porque jogar um não jogo Amigos da Rede Globo Estamos aqui no 4v4 Ranqueado Isso mesmo O time azul Inicia na frente Mas será que o time laranja Vai tentar revidar? Veja no próximo episódio Plim, plim Porra, mano Não deu tempo de ver ninguém No mapa Comprou dois É o meu e o seu Que eu não posso jogar Moleque, vou ruxar sozinho também Só de ódios Eles tem o quê? É pistola do faroeste, né? Se for minius Eu tô na roça, menina É pistola do faroeste Ah, mano Que pinada feia Freitione Vou até mutar a calma Pra não tomar xingo aqui, velho Pô, pior pinada do mundo, mano Ó lá, velho O Ifray Jogando mó bem Elogiei Elogiei e estragou o cara, né? Coitado Ah, de um cara tava amassando, mané Mano, como é que eu pinei esse tiro, rapaziada? Eu não sei vocês Mas às vezes Eu pino umas balas Que eu acho inacreditável Eu dou muito capa Eu jogo bem Mas às vezes Acontece coisas Extraordinárias É, Elfray Malfoy Boa, Malfoy Deu capa de bisão Falha na Matrix Impossível Amassou Muda a meta? Vou mudar a meta, família Caraca, a meta tá 10 mil ainda Eu achei que eu tinha mudado Metinha 20 mil likes, hein, chat? Vambora Valeu pelo membro, killer Seja bem-vindo, meu rei Comprar minha ump Aqui Let's go Pronto Meta fixada Vambora 20 mil likes Vamos, vamos, time Tá, eu vou jogar bem agora Pô, tô com zero kill, mané Ainda bem que eu não tô com banner de influencer Senão já tava sendo atacado Já Influenciador ruim Comprou verificado Eu não vou evoluir esse drop Tem alguém evoluindo já Vai, evolui seu drop Vai O cara tava sem capacete É, na verdade eu arranquei o capa dele, né? Vambora, irmão Tô com o tigre, irmão Tô com o tigre, irmão Rapeste Eita, tiro na busanfa da rapeste Imagina, tu tá agachadinha rilando o kit Chega um sniper com uma alp e dá um tiro na sua bunda Meu irmão Pior que bezetacil, mano Essa agulhada deve ter doído Arbaridade Comprar umas paradas aqui pra nós Deixa eu entrar no zap aqui pra ver se o mano na bruseira já deu um salve Nobro apelou Jogar uma pladu hoje na ranqueada, hein, rapaziada Daqui a pouquinho Pô, esse gelo tá feio já Eu tenho que trocar, né? Gelo, gelo É, Orion Ih, tô vivo Hum, doutor Deu o lolo Receba esse bandeirão, boteco velho Ai, meu Deus O colete, né? Foi pro paraíso Né? Tá no paraíso o colete que eu tinha Que eu tinha no verbo passado Presente passado Porque se um dia na minha vida eu tive um colete Eu já não lembro mais Olha lá, levantou minha kill, mano Nossa, ele vai perder a kill As duas Espera levantar Não julgo Faria o mesmo Ganhamos Hoje é a live do buia, rapaziada Não sei se vocês perceberam Vou liberar código de equipe pra vocês, chat Prepara aí, meu povo Lembrando, mano Não joga repetido, tá? Se entrar repetido Se eu reconhecer o nome Eu vou remover E se for fake Vai ter que ligar a cal Se não ligar a cal Rua A, E, I, O, Rua Ahn Squad 5, 6, 40, 80, 6 Aí na próxima eu vou dar um salvezão Na molecada da guilda Então já fique online aí Rala, fi, ó Free Fire Miravesga Pô, não me recordo de ninguém Nesse squad aqui não Eu acho que tá safe Eu acho que aqui tá tranquilo Tá favorável Mano, salve pra mim Por favor, Josué Salve, Josué Tamo junto, irmãozinho Nobody wanna see us together Deixa eu mandar aqui pro Nobru Visão Boa Manda salve, Gemeno Ah, pederastia da peste Bom, centeladores aqui Peguei uma M500 Mano, até agora Eu não ganhei uma de M500 Não arrumei nada, rapaziada Vamos ver se eu vou, né Pelo menos fazer alguma coisa Nessa partida aqui M500 M500 o Freitione Tá aposentada Opa Finaliza Boa Ah, mano Tinha que ser um boteco De duas usp, né Seu ruinzinho Não se garante No capa de M500 Você tem que puxar Essa arma de boteco aí E se diz bom Faz clipado E os caramba Miserável, mano Pô, não posso morrer Pro cara que eu já escolache, né Mas tem que parar Eu sou muito tóxico Galera, eu vou mudar O teco, velho Joga de duas usp Pra mim nem a gente É alienígena, mano É extraterrestre Moro em Marte Vai Free Fire Fogueirinha Plau Opa Hum, doutor Dei rolando Esse daí é mobile Boa Vai Neville Neville Sem Neville Mano, esse cara Matou todo mundo Foi quarter kill, né Não Quase Matou três Essas duas usp É muito roubada No corpo a corpo Moleque, vocês querem ver Eu meter o louco, rapaziada A G36 Ela foi bufada, né Mano, vou meter o louco Chate Não vou falar minhas estratégias Porque senão os meus inimigos Né As paredes têm ouvidos Mas eu vou agir na calada Na caladinha Vocês vai ver Que isso, mano Vocês tão dançando funk, é Todo mundo quicando aqui do meu lado Não tô entendendo Dava pra vocês terem matado O cara que passou Se liga nessa estratégia Um tiro aqui, time Moleque, sobrou só eu, mano Qual é, meu time? Seus entrega, paçoca Moleque ferrou, mano Vou morrer Eu e tu aqui no analógico, irmão Ele já saiu de lá, né Ah, para de ser bunda mole Vocês vão esperar eu descer, velho Nossa, que bando de covardão Caralho, tá difícil puxar capa Com essa arma, hein, velho? Nossa, ela tá horrível Meu Deus Que arma Mano, tá Tá impossível Vocês não tão ligado o esforço Que eu tô fazendo pra puxar capa Com a G36 Virou a bisão É a bisão todinha Meu amigo Ela não foi bufada, rapaziada Não era pra ela tá melhor? Tá horrível Não sobe mais capa Mano, o que que tá acontecendo com a Garena Eles, tipo, pegam a arma Melhora ela Só que ela fica pior Pra puxar capa A Garena quer transformar a gente Em monstros Destruidores de colete Caralho, aposentar a bisão Vou aposentar de 36 também, né Moleque, os caras tá com tanto medo Que eles nem vieram evoluir o drop Só pra vocês terem uma ideia Não, não, não Mete o pé daqui, meu drop Vai pegar na cadeia também Ô, minha ump Cadê minha ump, molecada? Ah, não Não entendi legal não, mano Vou banir vocês Meu Deus A puta merda, mano Ô, time sanguessuga Eu que tomei a iniciativa De pegar o drop, mano Mete o pé, doido Ô, não entendi legal não, hein Oxi, Maria Farpando nós ainda, Hernandes Mas daí, boteco, velho Cansado Hum Moleque, cada dia que passa Eu tô mais duro, mano Gelinho, time Gelinho pro pai Só um só Se me der um gelo Eu faço, né Acontecer Mas eu preciso de um gelo Caraca, mané Caraca, mané Minha mira grudou aonde Ah, vai cagar no mato, brother Que maluquice é essa Eu fui ruxar no moleque Minha mira grudou lá atrás Dentro da escola Eita, eita Miravesga Eita Miravesga Nossa senhora Menino que grita Boia Bem longe Das parada errada Meu amigo Mano, vamos perder Pra esses botecos não, velho Caralho, meu chat Cê está cansado, hein Pô, Freitone Tá igual o Noé, mano Eu vou ter que fazer Um quarter kill aqui, família Vou ter que fazer Um quarter kill Pra ganhar esse jogo 90 reais Pra entrar na mob Tá louca Né Isso tudo não Oxê E é a loud E é o fluxo O amigo tá de alpe Aí quebrou minhas pernas Calma aí, Free Fire Cê vai tomar um porradão aí, hein Cuidado Oxi Morre não, é Vai se trancar não, Boteco Ui Vem, vem, vem time Vem time Quatro segundos Pra levantar aqui Mano, cadê O meu time Brother Boa É isso, tropinha Achei que nós ia perder Que eu ia ficar chateado, hein Meu amigo Fogumelinho Vambora É a live do Bui Eu não perdi uma até agora Eu tô com oito seguidos Não posso perder, rapaziada Fala, Freitione Meu mano, manda salve aí Gabriel Arcanjo Gabriel Arcanjo Tamo junto, irmão Salvezão pra você, viu Bora Tropinha tá reunida Ah, começou a... Olha Falar nada não, viu Cuidado, molecada Cuidado aí, viu Eu recomendo vocês não avançarem Conselho de irmão mesmo, tá ligado De quem quer o bem de vocês Puta merda Mano, 40 40 nesse cara, time Ah, que boteco velho Boa, boa Calma aí, deixa eu ajudar o cara Tem mais um no chão só Cuidado, fodeu, mano O cara levantou Perdendo Porra Não treme não, seu ruizinho Não treme não Morri Recarrega aí, boteco Recarrega, bala, bala aí Bom, bom Nojento Nojento Nossa, mano Que vontade de xingar o pai dele Né Pô, vou me equivocar aqui, rapaziada Eu não gosto de ser streamer não, mano Porque na hora que o bagulho aperta E nós sentimos vontade de xingar todo mundo A gente não tem essa liberdade Tá entendendo? Não Freitas tem que passar uma boa imagem Ele não pode falar palavras ao vivo Mas cara, que vontade de matar esse mulher